Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de matemática, vamos estudar sobre corpos redondos, esfera, cilindro e o cone também, tá? É a nossa aula número 4. Os corpos redondos, eles são figuras que não possuem retas, e sim curvas. Um exemplo é esta bolinha aqui de isopor, essa esfera. Vocês podem ver, ela não possui linha reta, mas sim curvas. E se colocadas sobre uma superfície, elas rolam, tá? Então, como essa imagem que está aparecendo aí para vocês, dessa bolinha de futebol. Então, está em linha reta, ela vai estar rolando. Se eu colocar, por exemplo, essa esfera, essa bolinha de isopor aqui sobre uma linha reta, ela também vai sair rolando. E aqui na aula de hoje, a professora trouxe três exemplos de corpos redondos. Por exemplo, o cilindro, este em marrom, o cone, este em vermelho, e a esfera, tá? Esses são alguns exemplos de corpos redondos mais comuns. Podemos encontrar, por exemplo, o cilindro em objetos do nosso dia a dia. Como, por exemplo, aqui, o botijão de gás e também as latinhas de refrigerante. Se a gente colocar eles em linha reta, eles vão rolar, tá? E o cilindro, desculpa, e o cone, a gente também pode estar encontrando, por exemplo, naqueles chapéuzinhos de festa de aniversário, no qual a gente coloca sobre a cabeça. Ou também é na casquinha de sorvete. Então, se vocês repararem, tem o formato de um cone também. E aqui a professora trouxe um exemplo de um campo de futebol, aonde nós temos aqui uma figura plana e uma figura também não prana, tá? Por exemplo, aqui o círculo central é uma figura prana, ou seja, ela é formada a partir de um plano e possui somente duas dimensões, largura e o comprimento. E também temos aqui a bola, né? Que é uma figura não prana, é uma esfera. As figuras não planas, vocês têm que sempre lembrar, elas são formadas por três dimensões. Ela tem comprimento, altura e largura, tá? Então, vocês observem bem. Temos aqui um círculo, que é a figura prana, e também temos aqui a bola, tá? A esfera, que é uma figura não plana. Também aqui, por exemplo, a professora trouxe outros exemplos de corpos redondos, que é a bola. Independentemente de qual, de que tipo de bola é, vocês sempre têm que ter em mente que ela é uma esfera, tá? As bolas, elas podem variar em diversas características, como, por exemplo, a cor pode ser diferente, o material pode ser diferente também, o tamanho delas podem ser diferentes de uma para a outra. No entanto, todas elas têm o mesmo formato, tá? Todas elas representam o mesmo sólido geométrico, que é a esfera. Aqui temos o exemplo da bola de basquete, de voleibol, de tênis, de futebol e de boliche também. Mas todas elas, independente do seu formato, ela é uma esfera, ok? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e até a próxima aula!